Pedreiro zoando influenciadora do Instagram toda retocada. Inscreva-se, já deixa o like e divirta-se. Pedrão, não é possível que é ela. É ela, Regina Tocada, aquela influência com dois milhões de seguidores no Instagram. Mas nas fotos ela fica parecendo top mother. Essa é a sacanagem, elas usam filtro, esmagrece elas mesmas no Photoshop, bota prique nos cabelos e dá no quê? Um monte de seguidores, umas mulher até bonita, com corpo de gente normal, com as imperfeições que todo mundo tem, fica tudo deprimida. É, passa fome, compra um monte de produto pra tentar ficar igual. Produto que gente igual essa Regina aí vende e nem usa. Umas picareta, decorou a zoeira, ela tá chegando. Tô pronto. Então cala a boca, Jeromo. Que coisa mais feia, sem filtro, filha, cê tá lascada. Picaretagem, e outra? Não é vergonha nenhuma ser gorda, deixa o povo ver sua barriga rear. O senhor me respeita, respeita meu trabalho. Eu tô de férias, me permiti ganhar uns quilinhos pra... Não pode ser a senhora, dona Regina Tocada, Jerôme do céu. É a dona Rê, ela é mais bonita ainda pessoalmente. Ô, minha musa do Instagram. Não vem disfarçar não, seu arrombado. Tô é uma bosta de um pedreiro e não sabe nada de mídia digital. Dona Rê. As fotos são produzidas porque são trabalho de profissionais, fotógrafos, maquiadores. Dona Rê, dona Rê Tocada. Eu tava falando da minha vizinha sacoleira que convenceu minha fia a comprar o maior dela, não é isso, Jerôme? É sim, Pedrão. Eu ouvi o que você disse, eu devia ter gravado. Uai, dona Rê, se for pra esclarecer esse mal entendido, eu repito palavra por palavra, pode gravar. Ah é? Tá, começa. É, eu sei que começa, Jerôme. Ô, Pedrão, cê tá triste? Preocupado com a minha fia, marido ganha pouco, meu neto derrubou e quebrou o filtro de barro deles e está tomando água na torneira. A água lá é toda suja. Por que cê não dá dinheiro pra eu comprar outro filtro? Eu dei, aí eu fui visitar ela e cê não acredita? Ela pegou o dinheiro e comprou o maiô novo de uma vizinha sacoleira boa de conversa. Brinca não, por quê? Ela disse, pá, eu não resisti, eu tô insegura com o meu peso e a sacoleira disse, cê tá gorda. Eu trouxe esse maiô que aperta a barriga e faz a pessoa parecer 10 quilos mais magra. E eu cê lembro que eu respondi pra ela? Ah, que coisa mais feia, sem filtro, fia, cê tá lascada, picaretagem e outra. Não é vergonha nenhuma cê gorda, deixa o povo ver a sua barriga rear. Ah, desculpe. Desculpe não, dona Rê, muito me decepciona a senhora ficar contra um pai que se preocupa com a saúde da família e defende a autoaceitação do corpo feminino. Eu apoio essas causas, eu juro. Desculpa, eu tô muito decepcionado, essa conversa tá me causando danos moral. Perdão, perdão, fui. Pedro! Fala, Jerôme. Se eu usar esses trem que ela usa, eu posso ficar bonitão também, fixe e ganhar dinheiro, o que cê acha? Que é massa. Mesmo? Que é massa, corrida, que eu só tenho que passar nessa parede e parar de falar besteira. É, foi só uma ideia. Mas, Pedrão, cê tá sendo preconceituoso, dizendo que eu não posso ser influência. É, pode. Vai rebolar de cueca no TikTok que cê vai fazer sucesso. Ai, não.